O corpo do aventureiro paranaense, o Jess Cos, que morreu em um acidente de carro nos Estados Unidos junto com o seu cão, vai ser cremado aqui no Brasil. Vamos ver. Faltavam dois dias para o grande sonho de Jess e do inseparável parceiro de viagens, Shura Stay, se tornar realidade. Chegar ao Alasca de Fusca. A dupla saiu de Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina, rumo a essa jornada. Porém, esse sonho foi interrompido por um grave acidente. Jess estava dirigindo na cidade de Selma, no estado de Oregon, nos Estados Unidos, quando ele perdeu o controle do Fusca e teria colidido de frente com outro veículo, que vinha no sentido oposto. Tanto Jess quanto Shura Stay morreram no local. A motorista do outro veículo sofreu apenas ferimentos leves. Quem recebeu a notícia do acidente foi um amigo do Jess lá da época da faculdade, o Felipe. Ele estava cadastrado no celular de Jess como um contato de emergência. Quem ligou para o Felipe foi uma amiga que estava fazendo o mesmo trajeto que o Jess em outro carro. Ele recebeu essa notícia aqui no Brasil por volta das três e meia da tarde e teve a difícil missão de contar para a família que também mora aqui em Balneário Camboriú. Depois desse choque, o Felipe relembra os bons momentos que passou ao lado do amigo e também do Shura Stay, o cachorro e fiel companheiro. A gente dividiu um aluguel ali por um período e, claro, aí depois ele adquiriu o Shura Stay, adquiriu o Fusca, acompanhei essa trajetória. Inclusive, quando ele trouxe o Shura Stay lá para o apartamento, a primeira coisa que eu vi foi a pata do Shura Stay. O Shura Stay ia ter uns três, quatro meses a pata desse tamanho. Eu pensei, Jess, meu Deus, esse cachorro vai ficar enorme. E, de fato, ficou. E, na sequência, ele já decidiu fazer a viagem. Ele acompanhava um grupo sobre mochileiros. E, nesse grupo, existiam relatos dos mochileiros falando, Ah, fiz tal coisa em, sei lá, no Peru, fiz tal coisa no México. E ele pensou, cara, eu vou fazer isso. Aí ele reuniu as coisas dele e viajou, né? A história do nome Shura Stay surgiu em um momento feliz, quando Felipe e Jess estavam na praia com mais amigos e cantando a música da banda The Clash, Should I Stay or Should I Go? Should I Stay or Should I Go? Nesse momento, Jess se avistou dois cachorros e fez uma piada dizendo que um era Shura Stay e o outro era Shura I Go e que, quando tivesse um cachorro, daria esse nome. O Felipe conviveu dez anos com um amigo e os seis anos de vida do Shura Stay. Para ele, a dupla tinha uma conexão de outro mundo. Eram vistos como almas gêmeas. O Felipe contou ainda que a dupla finalizaria a viagem no mês de agosto. E voltaria definitivamente ao Brasil. Para Felipe, eles deixam muitas lições e aprendizados para quem teve o prazer de conviver com eles de perto ou através das telinhas. O Jess estava extremamente feliz. Ele fez muitas coisas que todo mundo queria fazer. Que é justamente sair, largar o emprego e sair viajar. Acho que é o sonho de qualquer brasileiro médio de 20 a 30 anos. Por mais que não esteja mais no nosso plano físico, eu tenho certeza que existe e sempre vai existir uma versão do Jesse na mente e no coração de cada pessoa. Uma vaquinha foi feita para ajudar a trazer eles ao Brasil. A meta era arrecadar 120 mil reais. E foi ultrapassada em menos de quatro horas. As autoridades de Santa Catarina, como o governador do estado e o prefeito de Balneário Camboriú, entraram em contato com o Itamaraty para ajudar nos trâmites internacionais do transporte para o país. Segundo informações da família, o corpo de Churastei deve vir ao Brasil cremado. Já o de Jesse será cremado em Santa Catarina. Para mim a vida é preciosa porque você não pode assistir de novo. É isso que faz a vida ser tão mágica. Um dia você vai comer sua última refeição, cheirar sua última flor, abraçar um amigo pela última vez, sem saber que é a última vez. Por isso você deve fazer tudo o que ama, com paixão. Entende? Aproveite os poucos anos que você tem.